As taxas de transmissão do novo coronavírus estão nos menores patamares no Ceará e em Fortaleza. A mínima é referente entre os dias 1º de março e o dia 21 de julho, onde os dados estão disponíveis no Integra Suiz. Veja mais detalhes. A correta aferição da taxa de contagem, o que se chama de R, que é o índice de reprodução da doença aqui em Fortaleza, tem sido muito determinante para a tomada de decisão que é feita pelo Comitê Estadual em reuniões semanais. Tanto foi importante para a decretação do lockdown, quando ela estava perto de 2, ainda ali em abril, na última semana de abril, quanto para o início do processo de flexibilização, quando ela passou a ser menor do que 1. Então, qual é a nossa taxa de contagem hoje em Fortaleza? A última mensuração que foi feita pelo grupo do Departamento de Física da UFC nós estávamos com 0,73. Essa taxa, desde o final de maio, início de junho, nunca foi maior do que 1. Na verdade, ela era 0,95, caiu para 0,78 e hoje estamos com 0,73. Então, isso nos dá uma segurança de que a propagação da doença na cidade continua muito lentificada e é um dos atributos mais importantes para a tomada de decisão do governo municipal e estadual aqui na cidade de Fortaleza. E o número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 não para de crescer aqui no Ceará. Já são quase 130 mil pessoas curadas em todo o estado. Os dados que nós temos de redução do número de casos, também redução do número de óbitos, aliado ao aumento do número de recuperados, tem refletido, de fato, o que nós temos visto no dia a dia nos locais de atendimento de Covid-19. Tem havido uma redução da procura, de fato, de pacientes com clínica compatível com a doença nos serviços de urgência e emergência, nos serviços especializados e tem muito menos pacientes internados com essa suspeita diagnóstica em comparação com os meses anteriores. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que muita gente já teve a doença e, portanto, o vírus vai ter um pouco mais de dificuldade de se transmitir de uma pessoa para outra. A redução do número de óbitos, ela também é proporcional, ela também se deve ao fato de que os protocolos de tratamento estão muito mais bem delineados hoje do que eram há dois meses atrás, por exemplo. Hoje a gente sabe muito bem o que fazer com os pacientes com Covid-19 em comparação com o começo da pandemia. Isso tem um reflexo bastante positivo no sucesso terapêutico desses pacientes. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia. Amanda Vieira para o Minuto Assembleia